Renata Schmidit é uma renomada apresentadora brasileira, com vasta experiência na área de comunicação. Ela iniciou sua carreira na televisão como repórter e logo em seguida se tornou apresentadora, atuando em diversos programas de televisão em diferentes emissoras com sua presença marcante e carisma, Renata conquistou o público e se tornou referência na área. Ela é reconhecida pela sua versatilidade e capacidade de se adaptar a diferentes formatos de programas, desde programas de entretenimento até programas jornalísticos. Além disso, Renata é conhecida por sua postura profissional e ética, o que a torna admirada por colegas de trabalho e pelo público em geral.